Estreia de Alagoas no Campeonato Brasileiro das Séries B e D. Marló Araújo, beleza? Como é que foi o final de semana? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Futebol de Alagoas invicto. Pontuou, né? Nas Séries B e D. E o futebol de Alagoas começou, né? Aquela expectativa. Como é que vai ser essa Série B a estreia? Estreia fora de casa o CSA enfrentando o Ituano, campeão do interior. Campeão da Série C o ano passado. Timazola Júnior, conhecido treinador aqui do futebol de Alagoas. E montou um esquema para baixar um pouco mais ali e surpreender o CSA no contra-ataque. E conseguiu, viu, Edson? O CSA passou mal os bocados e Marcelo Carné foi o nome do jogo. Marcelo Carné fez pelo menos quatro defesas. Ficou na seleção da rodada da Série B. Então foi um goleiro que salvou no momento que o CSA foi vacilante na primeira etapa. Na segunda etapa, a Moussa corrigiu, retirou alguns atletas e o time competiu e conseguiu traduzir um ponto. A Série B fala que jogar fora de casa é importante pontuar. Mas o CSA, como um dos favoritos ao acesso, uma das equipes que postula por duas vezes ter ficado em quinto lugar, precisaria de um desempenho melhor. Mas o desempenho foi abaixo do esperado, mas o torcedor comemora um ponto. Quando o desempenho foi ruim, somar um ponto sempre é importante, Edson. Exatamente. E lembrando que esse é válido pela segunda rodada. Tanto o CSA como o CRB jogaram a segunda rodada. Tem um jogo a menos. Os dois têm um jogo a menos. Exatamente. E aí vamos ver como será a sequência aí. O CSA joga quando agora? Só na próxima sexta-feira, enfrentando só o líder da competição. Bahia, né? O Bahia aqui no estádio, o Ipelé. Mas antes da sexta-feira é a terça-feira. Amanhã, Vale e PIX, é o primeiro jogo. Agora são dois jogos. O CSA joga contra o América de Minas amanhã, no estádio, o Rei Pelé, 19 horas. É virar essa chave de mau desempenho jogando fora de casa. Mas ao lado do seu torcedor, o CSA sabe que é muito forte. E só perdeu, depois de muito tempo, para o CRB na semifinal. É manter essa invencibilidade e, quem sabe, abrir vantagem nesse confronto contra o América de Minas. Muito bem. Outro empate aconteceu no Rei Pelé. Após o título do Campeonato Alagoas, o CRB estreou contra o Vasco, diante da torcida. Saiu na frente, sofreu empate, mas o Galo perdeu um monte de gol. Não teve gol, inclusive, na trave, né, Marlon? Vamos ver a reportagem aqui do Bruno Protazzi, para você comentar. O Galo saiu na frente aos 10 minutos após bela jogada. Ao Prata trabalhou com o Iago, que soltou para a Maicon, e devolveu para o volante dentro da área, servir o atacante Richard. Que jogada. CRB, 1 a 0. A falta do Nenê assustou, mas Diogo Silva estava ligado. O empate cruz-maltino veio aos 37 minutos. Nenê recebeu o lindo lançamento e cruzou para Raniel colocar na rede. A arbitragem marcou impedimento, mas depois da revisão do árbitro de vídeo, o gol foi validado. 1 a 1. No segundo tempo, o chute do Maicon levou perigo. Richard também fez bela jogada, cortou a marcação e bateu em cima do Thiago Rodrigues, que salvou o Vasco. E depois do cruzamento pela direita, o lateral Gabriel Dias quase fez contra. A trave salvou. Anselmo Ramon também tentou, mas mandou para fora. O Vasco quase virou com o Raniel de cabeça, mas Diogo Silva brilhou novamente. E a última boa chance do Galo de tentar a vitória foi com Anselmo Ramon, mas ele foi travado na pequena área. Fim de papo no Rei Pelé. CRB e Vasco, 1 a 1. Aquele empate que em casa a gente geralmente não gosta, né, Malão? Mas foi um bom jogo. Performance muito interessante. Um segundo tempo avassalador do CRB, mas ficou aquele gostinho de que poderia ter sido os 3 pontos. Mas enfrentou uma grande equipe, mas o CRB jogou muito. Vamos trazer análise do que foi o gol do CRB primeiro. Olha só, Anselmo Ramon domina no corredor central. Ele vai girar a bola aqui do lado. Olha o Raul Prata atacando espaço. Aí a linha de defesa, os quatro vão balançando. Agora a imagem vai parar e você vai visualizar. Olha o tal Anselmo Ramon no canto alto do vídeo, como um ponta. Aqui o Fabinho por dentro circulado, atraindo a atenção do lateral esquerdo, para surgir o espaço que o Iago vai atacar. E aí o Gabriel Peck chega atrasado. A bola chega no Richard e a bola entra no fundo da risa. A movimentação de criar situação de espaço. Chama atenção aqui, chama atenção ali. Vamos ver aqui agora o Anselmo Ramon, criando esse espaço. Olha como o lateral está acompanhando o Richard. O Richard para e até reclama. Olha a movimentação do Anselmo Ramon para atrair o camisa 13 aqui, o lateral, que vai gerar o espaço. Olha lá. Ele foi, gerou o espaço, o Maicon vai achar. O Maicon tem essa característica de achar o Richard livre. Mas foi a movimentação do Anselmo Ramon que criou a situação para fazer essa finalização. E o Thiago Rodrigues salvar o que poderia ser o segundo gol da equipe regatiana. Só aqui que você entende o porquê. É verdade. O jogador cria essa situação. Nada é por acaso. Nada é por acaso. A movimentação é que constrói o espaço a ser atacado. A gente separou a tabela da Série B. Lembrando que o CRB e o CSA tem um jogo a menos. Coloca, por favor, para mim a tabela. Antes da gente falar da Série D, Bahia líder. Três jogos, dois jogos, na verdade, duas vitórias. É operário com quatro, Chapecoense quatro, os times aí do Sul também. O Sport é o melhor nordestino na Série B, depois do Bahia, obviamente, com quatro pontos. Temos Londrina, Criciúma, Brusque, Cruzeiro, Vasco e Tombense. Todo mundo já jogou duas vezes, né, Marlon? Aqui o Criciúma não jogou, mas venceu a primeira e está na frente aí. Na parte dois da tabela a gente tem Vila Nova 2, Ituano 2, CRB 1, porque marcou um gol. O CSA também tem um, mas aí não marcou, está na décima quinta. Mas está todo mundo no mesmo bolo, né? E aí embaixo, Grêmio, Guarani, Ponte Preta e Náutico, que começa muito mal, né? O CSA enfrenta o Bahia, o Lida, e o CRB enfrenta aqui um que está na zona do rebaixamento, que é a Ponte Preta. O CRB joga fora, o CSA joga em casa. São os compromissos alagoanos na próxima rodada. Beleza, Marlon, agora vamos falar de Série D, porque a gente teve a estreia também dos representantes de Alagoas na Série D. O CSA jogou fora de casa contra a Juazeirense e conseguiu um empate. Vamos ver, a gente tem um gol aí, é isso? Lá de Palmeiras dos Índios, o jogo foi lá na Bahia, não é isso? Na Bahia, isso. Vamos dar uma olhada aí no gol? Olha só, a gente vai ter aí, ó, o time de Palmeiras dos Índios saiu na frente com um gol de Charles, mas depois o Dadinha deixou tudo igual. A gente está vendo aí no primeiro gol, 1x0, olha aí, 1x0, jogo lá no interior da Bahia, contra o Juazeirense, depois o CSA conseguiu empatar com Dadinha, né? Deixou tudo igual, realmente, resultado final, 1x1, jogo lá na Bahia. Os jogos são difíceis da Série D, né, Marlon? Muito difíceis. Muito complicados, né? Ponto A aí nesse estádio lá no interior da Bahia, Juazeiro, é um ponto muito comemorado pelos comandados de Alisson Dantes, que vem agora jogar em casa para tentar ampliar a sua tábua de classificação, avançar, chegar mais próximo da liderança da Bahia. Vão enfrentar o Jacuipense também da Bahia. E o Asa foi o único que venceu, né, Marlon? O único que venceu, a gente tem um gol do Asa, inclusive, foi o de pênalti, né? O Asa venceu, olha só, 1x0, no Coracida Mata Fonseca, Café fez o único gol do jogo, né? O Asa volta agora para enfrentar quem, meu amigo? O Santa Cruz, lá no Arruda. O Santa Cruz está de novo na Série D, Marlon Arruda. É, mas esse adversário, Edson Moura, é o bicampeão baiano. É o Atlético de Alagoinhas que vendeu muito caro a classificação do PSA na Copa do Brasil. É um time muito... Uma importante vitória, no grupo difícil, né? Muito encaixado. Um grupo difícil. O Asa comemora essa vitória muito importante. Beleza, Marlon, amanhã a gente fala de Copa do Brasil. Sete horas, né? Estarei lá no estado do Pelé. Já direto do Rei Pelé. Um abraço, Marlon Arruda, hoje o futebol aqui no Cidade. Música Música Obrigado.